Porta aqui com o Paulinho do Real. Na estreia do Real, empate, Paulinho. E o time teve bem e infelizmente não conseguiu a vitória, né Paulinho? Infelizmente, nós saímos no primeiro tempo, nós fizemos 1x0. Nós não conseguimos segurar o placar no decorrer do segundo tempo. Eles empataram e viram, mas graças a Deus nós conseguimos empatar no segundo tempo. Mas é o primeiro jogo, tem tudo para recuperar aí durante o campeonato? Primeiro jogo, nervosismo, um bocado dos atletas nossos bateu, mas tem um decorrer do campeonato, não vai acertar. Valeu Paulinho, muito obrigado. Vamos falar aqui com o Léo. Tirei no Real aí dois gols. Infelizmente a vitória não veio, mas muita raça aí conseguiu fazer esses dois gols para o Real, Léo. Graças a Deus consegui fazer o gol, o time jogou bem. Infelizmente, tomamos dois gols bobos, falha nossa, não pode acontecer. E é isso aí, procurar o placar no próximo jogo e sair com a vitória. Você é de meio de campo hoje, zagueiro e na partida artilheiro. Que mudança, hein Léo? É, na verdade comecei no meio, mas falei com ele se precisasse. Eu estava à disposição para jogar de zagueiro para ele. Joguei o primeiro jogo, acabou dando certo, joguei mais três da Taças e hoje joguei no regional também. Valeu Léo, parabéns aí. Tudo bom. Fala aqui com o Selvin. Selvin aqui, jogador da Moreira já, jogador que sempre está aí vestindo a camisa da Moreira. Nessa partida é difícil. Segunda partida, Selvin, um ponto. Meio complicado na tabela, né? É difícil a situação, mas a Moreira tem um projeto onde está com a garotada. E é isso aí, revela jogador de futebol. Gustavinho! E com certeza esses caras aí vão somar no futuro da Moreira. E a partida é difícil. Você fez parte da Moreira com um grande time, né? Um plantel forte, um plantel de vários craques. Hoje, como se diz, é o projeto da Moreira mescando a experiência com a juventude, né Selvin? É meio complicado até falar nisso, porque a Moreira sempre jogou com os medalhões, jogador consagrado de futebol de Paracatu e região. E esse ano a gente está com outra filosofia, mas Deus vai abençoar aí que esses moleques vão dar resultado aí no futuro. Tá bom, Selvin, parabéns a cada esporte para a Enisa e pelos craques que você é.